Chegando o BG+, dicas valiosas pra você que quer, mas tem dificuldade de se alimentar de maneira mais saudável, viu aí? O doutor acabou de falar sobre o quanto a nossa alimentação interfere no nosso sono e a gente precisa de mais saúde, não é? Só que os dias frios estão aí, a gente acaba procurando às vezes o que? Mais carboidrato, né? O outono também tá por aí com esse frio todo, mas tem dicas bem boas e práticas, vamos ver agora. Inverno é uma época que parece que a gente sente mais fome, não é? E é fato, viu? E geralmente comidas como lasanha, macarronada, feijoada, mas o problema são as calorias. Mas será que dá pra gente nessa estação também ter comidas saudáveis e saborosas? Bom, pra isso a gente veio ouvir então dicas de uma especialista, uma nutricionista. No inverno a gente quer mais aquelas comidas mais calóricas, né? E a gente acaba comendo o que tem em casa. Tem alternativa sim, como em todas as estações, é importante que a gente faça uma programação pra semana, né? Então a gente trouxe aqui algumas opções, né? Que a gente consegue fazer aos domingos, por exemplo, e ter aí pra semana inteirinha de uma forma fácil e rápido pro nosso dia a dia que tá sempre tão corrido. Então aqui eu trouxe, Sabrina, uma opção que pode ser tanto pro almoço quanto para o jantar. Um hambúrguer que você pode fazê-lo, pode congelá-lo pronto, inclusive. Um arroz, que esse arrozinho aqui é um arroz com alho poró, já estava congelado. Outras coisas que a gente percebe muito no inverno, que as pessoas tendem a não comer tantas saladas. Então vamos trazer aí algumas opções que podem ser consumidas quente. Aqui a gente tem uma couve refogada, que ela também pode ser congelada depois de pronta. A vagem, também a gente pode comer ela aquecidinha. E uma saladinha aí muito rápida, né? Um milho, que a gente compra enlatado mesmo. E um tomatinho cereja. Pronto, a gente tem uma refeição completa. O arroz, ele é melhor ser consumido depois de congelado, né? Porque o arroz, ele é um carboidrato e ele tem amido. E a partir do momento que ele é congelado, o amido dele torna-se resistente. Ou seja, simplificando, o açúcar desse amido, ele entra mais devagar na nossa célula. Então, para aquelas pessoas que são pré-diabéticas, diabéticas, congelar o arroz, ótima estratégia. Aqui, para lanches, a gente sempre tem que optar, né? A primeira opção para lanches sempre são as frutas. E de preferência as frutas da época. Elas são mais fáceis de encontrar, estão mais doces. E mesmo assim, mesmo não sendo orgânicas, elas tendem a ter menos agrotóxicos. Então, tá aqui. Aqui eu combinei frutas da estação e uma porção de oleaginosas, que traz para a gente aquela gordura boa, tá? Outra opção de lanche, muito rápido também, bolinhos. Bolinhos são ótimas opções para vocês terem em casa. Pode congelá-los por até 30 dias. Quer descongelar, tira do congelador, coloca um pouquinho no micro-ondas ou deixa de um dia para o outro, tá? Como se ele estivesse feito na hora. Aqui a gente tem uma bananinha amassada, feita também no micro-ondas, com uma aveia, que é uma excelente fibra e fonte de magnésio. Outra opção também, para o nosso café da manhã, né? Para as pessoas aí que adoram um chocolate quente aqui, é um chocolate quente com proteína. Então, ele é bem rico em proteína. De novo, os nossos bolinhos. E uma saladinha de fruta. Simples, fácil, você pode fazer de um dia para o outro, deixa prontinho à noite. De manhã, você vai lá e pica a banana, que é muito fácil. Uma granolinha, um iogurte, tá pronto. Você poderia aí ainda adicionar aqui um ovo mexido, que fica pronto em menos de um minuto, né? E tem aí um excelente café da manhã. Então, a gente consegue sim ter opções fáceis, que cabem na nossa rotina, no nosso gosto e no nosso bolso, né, Sabrina? Verdade. Bom é que é prático e quando tem ingredientes assim, bem acessíveis, é melhor ainda, né?